Israel, quando a arca foi levada pelos filhos de Deus, né? Quando os filhos morreram, aí, uma das esposas do filho, um neto lá morreu, era esse nome, o nome da criança. Então, foi-se a glória de Israel. Teve um filho com esse nome, né? Então, você vai pegando logo outros, né? Que tinham esse chamado. Então, tem um nome, uma identidade, um propósito. Agora, assim, onde que estão essas coisas? Esses mistérios estão todos em Jesus. E Jesus é a revelação de Deus pra vida do homem. Então, quando eu busco... Como que eu faço pra me buscar a vida de Deus? Que é a vida... Então, quando eu alcanço a vida de Deus na Terra, eu vivo uma profecia. Onde que eu busco isso? Em Jesus. Porque o mistério foi revelado em Jesus. o Espírito Santo, então, vai me ensinar a ser um imitador de Cristo. Quando eu vou ser um imitador de Cristo, eu vou descobrir que eu tenho que ser filho de Deus. Então, nós fomos predestinados pra sermos filhos de Deus. E cada um filho tem uma função dentro da casa do pai. Sim. Entendeu? Eu fui predestinado pra ser filho. aí basta saber se eu estou entendendo esse plano todinho que é profético, que é escrito anteriormente por Deus. E aí, na medida que isso vai acontecendo, eu vou vivendo uma vida dentro de um plano profético. Uma vida... Quando eu vou alcançando revelação do Espírito todos os dias, eu vou alcançando uma vida que não é da Terra e que não é mais que a do Céu. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na Terra como ela é feita no Céu. Então, ela está sendo feita no Céu, porque no Céu tem uma bênção. Então, eu não preciso me preocupar, eu tenho que trabalhar, fazer o que tem que ser feito. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor é aquele que vai suprir a nossa necessidade. Mas eu vou buscar o reino e a justiça. Então, se eu busco o reino e a justiça, eu estou buscando o governo e aí eu vou viver uma vida profética. Então, eu acordo amanhã cedo e digo, o que eu vou fazer? Então, qual que é a minha vida? O que está escrito no Céu a respeito daqueles assuntos que eu estou precisando resolver assim, 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 assim? Então, quando eu vou alcançando isso tudo, eu alcanço uma revelação que vem da eternidade, do plano, da região celestial. Entendeu? Então, quem é da Terra, fala da Terra. A gente fala isso porque, na medida que você conhece o Senhor e recebe uma benção de ser batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo quer ser o nosso guia, mas para viver segundo a Terra ou segundo o Céu? Para viver conforme o Céu. Então, eu tenho que alcançar essa revelação do Espírito na minha vida. então, eu vou fazendo e vivendo como Paulo falava bem assim, eu faço aquilo que o Espírito Santo me revela, diz, eu andando de cidade em cidade. Eu quero ir para tal lugar. Não, não, você não vai, não. Você não vai para esse lugar, não. Não, mas eu quero ir para esse lugar. Não, você não vai. O Espírito Santo falou com Paulo e impediu Paulo de ir para um lado porque ele tinha que ir para o lado da Macedônia. Aí, quando ele chega no lado da Macedônia, o que acontece? ele vai lá e daqui a pouco ele está preso, está no cárcere, tomando chicotada com o pé amarrado e ele e Silas. Mas tinha uma profecia se cumprindo ali, tinha uma vida profética sendo revelada. Por quê? Porque ele queria para um lado e o Espírito não deixou. Então, ele foi para o outro lado, entendeu? Aí, o Senhor fez acontecer uma coisa que parecia ser muito ruim. Por quê? Ir para a cadeia. É bom ou ruim? ir para a cadeia. Se acontecer isso na vida das pessoas hoje, a gente vai ficar com o que vai falar com o que... Se a pessoa... Será que as pessoas falaram que Paulo e Silas estavam desviados por isso que eles foram parar na cadeia? Porque estavam fazendo coisa errada? Será que era assim? Rapaz, esses camaradas estavam fazendo coisa errada. Olha onde eles foram parar. Eles foram parar na cadeia. Aí, quando você entra na cadeia, lá dentro da cadeia o carcereiro se converte, sai dali, a casa dele toda se converte, eles estão todos batizados com o Espírito Santo, desculpa. Então, a gente fica assim, a vida profética, né? Tinha uma menina lá na casa de Namã. Aquela menina deve ter sido preparada para ser uma gente boa em Israel, ela. Olha onde... Obrigado.